Música Ai sim, oh nosso amor For além da provana Meu amor, te joem chama Ir além do mar Muito além do mochador Ai sim, oh meu amor Um dia esta galera For além das investidas Para lá viadamas Todos e tormentas Ficam terras prometidas Prometidas sobre as águas Mas tem cuidado com os velhos do rastelo Que lançam medos e perigos em novelo Que lhe empurram muito mais profundo Música Se algum dia ele der à costa Da tal linha dos amores Nem as tinfas, nem o rufo dos tambores Não sou mais que o teu amor Investido sobre as águas Se algo de ele der ao largo Dessa terra doetida Peço mais que engenho e arte Para que sejas sempre livre de resgate Fãs, doutrinas e de saque Mas tem cuidado com os velhos do rastelo Que lançam medos e perigos em novelo Que lhe empurram muito mais profundo Mas tem cuidado com os velhos do rastelo Que lançam medos e perigos em novelo Que lhe empurram muito mais profundo Música 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 Música